Acidente com ônibus do cantor sertanejo Michel Teló deixou três pessoas mortas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu no quilômetro 322 da BR-376, perto do pedágio de Ortigueira. O cantor sertanejo não estava no ônibus. No momento do acidente, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, chovia. Ainda segundo a PRF, o Gol invadiu a faixa contrária. O acidente aconteceu em uma curva. Michel Teló fez um show na noite de sábado, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O ônibus seguia para Campo Grande. Para obter mais informações, acesse o link que está na descrição do vídeo. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.